E aí galera, beleza? Então, no vídeo de hoje, né, nós vamos jogar Melope Graduate, e bem, claramente é Melope Graduate, né, você já viu pelo título, você já viu pela imagem do vídeo, e é isso aí, né mano, então vamos jogar Melope Graduate, né, eu vou pedir pra você aqui deixar seu like se você gostar do vídeo, e inscreva no meu canal se você gostar do conteúdo do meu canal, tem vários tipos de vídeo, tem mais de 700 vídeos no canal, e o canal ainda continua com 1.000 inscritos, olha aí, né galera. Bom, né, o canal tá morrendo, né, quer dizer, o canal ainda não cresce, né galera, porque eu comecei o canal feito errado, e começando por aí, e é isso aí, né mano, e bem galera, vamos lá, né, eu também tô pensando em desistir do canal, né, mas eu acho que eu não vou desistir, eu vou seguir com esse canal em firme e forte, porque eu acho que tem como rever ele, né, ele tá morrendo, ele tá sangrando, mas tem como passar um band-aid e curar ele, e é isso aí, né, vamos lá, vamos jogar Melope Graduate, né, depois de um bom tempo, né, sem atualização, atualização, quer dizer, chegou uma atualizaçãozinha, mas chegou tanta coisa assim, né, mano, só retornando os blocos e tudo, mas, tem atualização, né, e o jogo tá aqui, né, mano, o jogo tá aí, ó, tem esse bloco invisível aqui, né, tem um bloco invisível aqui, né, mano, não sei que bloco que é esse, eu vou summonar aqui um, um carinha, né, vai daí tutorial, não, olha aqui, ó, hum, tá, pelo que parece, né, esse bloco aqui, galera, é uma parede, só que a parede tá invisível, né, ó, dá pra ver aí, ó, itacaramba, e galera, aqui, outra coisa, tá, assim que você se inscrever no canal, ativa o sininho, né, porque você não vai perder nenhum vídeo do canal, vai aparecer todos os vídeos do canal aí, no seu, notificações aí, né, bem, vamos lá, né, mano, o cara saiu voando ali, né, tamo aqui no mapa do que chegou no jogo, né, que é um, tipo, mapa novo, né, mas já chegou faz tempo, né, galera, vamos ver aqui o tutorial, né, e bem, foi esse jogo aqui, né, galera, que fez eu pegar 100k, né, num vídeo aí no canal, e também foi ele que fez meu canal tanto crescer assim, né, então, porque eu tô gravando de novo aqui pra vocês, então, é isso, né, galera, porque eu tô gravando aqui pra vocês, né, bem, vamos lá, e galera, outra coisa, tá, é, pra quem, se você que acompanha o canal e tudo, é, eu sei que eu tô postando mais, é, live de Resident Evil, é, God of War, Bud, né, mas é porque, galera, tchau, calma, que vai voltar tudo, eu vou postar, eu vou postar assim que eu puder, entendeu, mas por enquanto no canal eu vou fazer vídeo de outros jogos, entendeu, por enquanto, né, só que a gente vai avisar isso mesmo, então, vamos lá, né, galera, vou jogar aqui, né, deixa eu ver o que eu posso fazer com esse personagem, ó, pega essa motosserra aqui, mano, vou pegar um carinha aqui, ó, pegar o milho, né, pegar o milho, aí, milho, você pega essa motosserra aqui, pelo amor de Deus, nossa, mano, esse bagulho é muito bugado, galera, ó, eu clico duas vezes, ó, ó, Mano, eu clico duas vezes e não vai, ó, vai, mano, Tá, galera, deixa eu ver aqui, mano, eu quero trocar de lado, como é que troca de lado aqui, galera, eu não sei mais como é que tá aqui, flip, boa, agora, galera, eu quero que, eu quero que o maninho aqui, pegar a motosserra, bora, quero que você serre esse cara, eu não quero subir, serre ele, bora, você é o, o homem da serra elétrica, Vai, serre esse cara, vai, mano, corte, corte, nossa, vai, mano, vai, mano, serre o cara, mano, serre o cara, bora aqui, ó, serre na cabeça, nossa, 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 galera, galera, ô YouTube, isso aqui não é violência, tá, YouTube, isso aqui não é violência, não é violência, YouTube, ô YouTube, ô YouTube, ô bote, ô bote do YouTube, Nossa, nossa, olha aí, galera, a parte, olha aí, olha aí, eu não tô nem mexendo, galera, o cara que tá fazendo aí, ó, o cara que tá fazendo aí, ó, o cara que tá fazendo aí, ó, olha o cara, nossa, nossa, galera, o carinha já era, já, ó, tá só, tá só, tá só o palito agora, bora aqui, tá só o palito, cara, galera, meu Deus, deixa eu pegar aqui, né, mano, Nossa, pô, mano, isso aqui, se eu não me engano, ele é que nem o GAME GAME RÁ do Goku, né, bora ver, galera, GAME GAME, Ih, caramba, peraí, foi pro lado errado, calma, calma, GAME GAME RÁ, tá preu, eu nem vi o que aconteceu, o bagulho foi tão rápido, peraí, vamos colocar aqui o carinha, né, e colocar ele fazendo tipo o GAME GAME RÁ, vai, mano, cai no chão mais rápido, hein, Fácilitar meu, meu, meu trabalho aqui, por favor, galera, olha, olha, meu Deus, galera, tem como colocar pra chover na lua, pra nevar na lua, meu Deus, esse jogo, ele é foda no vídeo, ó, o GAME GAME RÁ, ó, 3, 2, 1, eita, caramba, esse GAME RÁ, ele voltou pro cara, hein, eita, não, olha, bom, galera, vindo aqui pro outro mapa, né, eu saí daqui no mapa da lua, né, toma aqui no outro mapa, e bem, vamos lá, né, galera, mapazinho aqui, ó, ó, mapazinho aí, ó, rapaz, hein, mapazinho bonito, aí, galera, outra coisa, tá, é, se você tem um problema no meu biguido, né, tipo, você, se o jogo fica dando pela tela preta, né, e tudo, é porque você tem muito mod no seu celular, tá, se você quiser, eu posso até gravar um vídeo, né, atualizado, eu vou gravar pro canal aí, mas se quiser, eu posso gravar de novo, né, se você tem esse problema, claro, né, tipo, dado seu jogo, ah, seu jogo fica dando tela preta, seu jogo fica bugando, eu vou te explicar tudo nesse vídeo aí, mano, aqui não vou explicar, né, porque, amigo, deixa o seu like, 10, 10, 5 likes aí, entendeu, aí eu depois gravo o vídeo, nossa, 5 likes, mano, quem fala isso em vídeo deve ser muito pop, cara, tá, vamos colocar com carinha aqui, ó, nossa, galerinha, um poço de água, olha, meu jogo tá até largando, né, mano, dá pra ver aí que tá até largando, mas daqui a um curtinho vai passar esse like, é porque eu desativei, né, o negócio do meu celular, e, tipo, assim, né, ainda não fez duas horas, né, eu acho, né, nesse que eu desativei, daí, né, é normal que fica pagando no começo, né, então, vamos lá, ó, tome, vamos ali, galera, a água é tão realista, só tá até fumaça na água, né, o jogo que eu mal tá criticando você aí, mas, cara, não tem como, olha, olha, um, um saxofone, o que será que ele faz, hein, galera, recreio, meu Deus, calinhos, hipóteses, deixa eu ver aqui, galera, uma bazuca, mano, rapaz, eu nunca testei uma bazuca, hein, o que será que ela faz? Ixi, cadê o cara, galera? Cadê o cara? Nossa, o cara sumiu, mano, tome, eita, cara, pegou e foi na pistola, nossa, hum, o que será que aconteceu com o cara, hein, eu subi a perna do cara, se eu voando, peraí, vamos pegar mais uma bazuca aqui, galera, aí, mano, eu vou pegar aqui, ó, um cara, mano, olha a tampa aí, amigão, xixi, cadê o cara? o cara sumiu, cadê o cara, mano? xixi, tá só o pó da rabiola, tá só o pó, vamos unir pra aqui, né, seringa, opa, galera, opa, opa, eita, galera, opa de astronauta, hum, rapaz, hein, na verdade, chegou, né, a atualização do jogo, roupa de astronauta, peraí, não, peraí, vamos dar um corte aqui, então, viu, já volto com vocês, bom, galera, agora entrando aqui no mapa aqui, né, da lua, antes de entrar no mapa da lua aqui, só para ver uma coisinha, tá, vamos colocar aqui um cara, vamos colocar a roupa, né, mano, do cara, porque assim, né, galera, todo mundo sabe que se você for pra lua, né, mano, você não respira lá, né, pela mãe de Deus, né, lá não tem oxigênio, ou tem, eu não sei, hum, quer dizer, mentira, não tem oxigênio lá, nem consegue, nem consegue respirar lá, se a mãe tem tanto frio lá, que o espaço é mais frio, né, galera, eu ia colocar a roupa de astronauta aqui, ó, aí, mano, coloca o capacete aí, olha aí, galera, o louco, o cara tá bonitão, hein, mano, sério, o cara tá muito bonitão, olha aí, irmão, esse aqui é o primeiro, é a primeira maçã pisando na lua, ó a primeira maçã pisando na lua, aí, ó, cadê o mortal aqui, galera? Nossa, galera, ia ser tão triste, galera, se ele tomasse um tiro lá da terra, fiz que ele tomou tiro lá da terra, tá, galera? Nossa, ia ser tão triste, galera, se ele tomasse um tiro da terra, oxi, desviou, olha, ia tomar, desviou de novo, vagabundo, ah, não, agora vai tomá-lo, mas que desgraça, agora vai tomar em 3, 2, 1, mano, esse cara, peraí, galera, esse cara é imortal, não é possível, oxi, galera, pegou no capacete, não foi, não, não é possível que esse capacete, aquele é resistente contra tiro, capacete é isso, ou não, o vidro não é resistente, não é possível, não, não, por causa da minha minigã, minha minigã vai resolver até agora, agora matou o cara, não é possível, ou não matou, peraí, se chegou coisa nova no jogo, que chegou mais coisa nova no jogo, não chegou, só, é, astronauta, não chegou nada novo, médico, não chegou nada novo, opa, um cacto, incrível o jogo, vou te falar aqui, incrível, até passei bola, ai, tô passando mal, passou, 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 calma, calma, um cacto, será que ele, que ele espinha o cara, mas se eu não cacto devia, não sei lá, nem, vou tocar o cara, não sei, mano, cacto não faz nada, esse cacto, esse cacto é um merda, peraí, 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 cadê o cacto, mano, o cacto encostou na parede preta aqui, galera, aqui, ó, o cacto sumiu, doido, o cacto sumiu, mano, o cacto sumiu, doido, galera, o que será que aconteceu, hein, galera, se cair, sumir, seu do calear na terra, quer dizer, na terra não, na terra, sempre cair na terra, na lua, quer dizer, né, vai, mano, nossa, incrível, eu vou te falar, mano, a explosão foi magnífica, bonita pra caramba, ô, galera, peraí, galera, eu quero fazer um test, qual é a armadura mais resistente aqui, galera, comente agora, oxi, o cara caiu duro no chão ali, ó, vou colocar um carinha aqui, aí você vai falar, né, mas como assim, mano, qual é a armadura mais resistente, cara, eu quero, eu quero testar aqui, armadura do estonado, né, eu quero testar a armadura do cavaleiro, qual foi o capacete resistente, né, que é esse aqui, e vamos lá, né, mano, eu não vou colocar o de policial, né, que o policial é inútil, ó, vamos colocar, eu vou te vai embora, ver qual que vai ser mais resistente, né, aí você vai falar, mas o cara tá muito perto da explosão, que não sei o que, não, não, tá bom, mano, eu vou colocar o cara pra cá aqui, ó, pra não ter choro, né, o cara vai falar, ah, o cara vai encostar na pele, e o cara vai explodir na parede ali, né, por causa do impacto, né, vou até colocar o carinha mais longe, ó, colocar os caras mais longe, vai pra lá, vai, vai, acelerar aqui o processo, né, não, peraí, mano, mas não é pra ir tanto longe assim, né, cara, ih, caramba, não, o cara tá bem, galera, o cara tá bem, ele só aprendeu uma técnica ali, né, de como dobrar seu corpo ali, o cara tá bem ali, galera, o cara tá bem, relaxa, hum, ativei a bomba, ó, o impacto vindo, hum, toma, eita, 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 os caras tão na lua ainda, é sem gravidade, os caras raiva muito, muito rápido, mano, nossa, morreu, ó, tá vivo, tá vivo, galera, tá vivo, tá melhor que o outro, esse aqui só tem o cap, só tem, esse aqui só tem a cabeça, né, mano, esse aqui, esse aqui ainda tá melhor ainda, que esse aqui tem o braço ainda, tem o peito, tem a cabeça ainda, tá melhor do que, tá melhor que a parte dos ovos dele, mas, bom, galera, vou sair por aqui, né, pra vocês não saem do vídeo aí, e até a próxima, fui!